A música que toca o seu coração, aquela que você quer ouvir, toca aqui. Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do céu. O samba, o pagode, o internacional, o setanejo é aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Programa Amigo Miguel e convidados. A partir de agora, começando o show da TV Sinec. Programa Amigo Miguel e convidados. Meus amigos e minhas amigas, eu sempre começo assim, sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo o sempre, meu Pai. Tá aí já recebendo o meu abraço, o meu carinho, o meu boa tarde. A galera maravilhosa, simpatia, alegria do YouTube, do Facebook e de toda a rede social. A todos os apresentadores e comunicadores aqui da nossa TV Sinec. O meu abraço ao meu amigo Rodolfo, a minha amiga Janaína, a minha amiga Andréia. Também recebendo o meu abraço, o meu carinho. A galera maravilhosa do grupo do WhatsApp, lá do meu amigo Estevão Lima. Lá em Salvador, lá em Itatim, Feira de Santana. Todos vocês aí, um fortíssimo abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência. Obrigado pela audiência. E lá no estado do Paraná também. Com certeza lá o Tio Zé, o Terra Roxa. Lá no bar do Terra Roxa, o novo Ponte de Encontros Amigos. O meu abraço, o meu muito obrigado. Pelo carinho de cada um de vocês, viu gente boa, gente amiga. Muito bem, meu amigo, minha amiga, para você participar do meu programa, é muito fácil. É só você ligar para a NS Produções. Ligando para o 95994-5910 ou para o 979-66-6733, tá certo? Você também poderá brilhar aqui nesse palco da minha, da sua, da nossa TV Sinec. Uma nova onda, uma nova emoção no ar. É show, Brasil. Vai chegando um super toque legal para você, meu amigo, minha amiga. Eu falo da LR. LR Peças Elétricas. Peças novas e recondicionadas. No atacado e no varejo. É com o meu amigo João. Trabalhando com automático, induzido, rotor, estator, regulador de voltagem, máquina de vida elétrica e muito mais. Informações, ligue para os fones. É o 4335-9304 ou para o 4127-6443 ou para o 940-26-2090. O endereço é a Avenida Luiz Pequini, 11.018, no Jardim Palermo, em São Bernardo do Campo, ao lado do posto de gasolina. Falei disso e recomendo, porque tem preço, tem qualidade e um bom atendimento. Bem perto de você e de vocês está aí a LR Peças Elétricas e muito mais. Mas eu falo da tapeçaria Marcílio. Tapeçaria Marcílio. Trabalhando com bancos, carpetes, laterais, vidros, borrachas e muito mais. Onde o meu amigo Marcílio vai dar um super talento na sua caranga, deixando a mesma chique no último grau. Para que você possa rodar tranquilamente pelas ruas do Grande ABC, da Grande São Paulo. E por que não viajando pelo Brasil afora com o toque da tapeçaria Marcílio. Informações. Está aí o telefone, é o 0, operadora 11, é o 98702-6900. O endereço é a vinda São Bernardo do Campo, 951, no Jardim Guarará, na cidade de Santo André. Maravilha. Eu falo da padaria Mercadinho Nova Boa Vista, que tem a direção dos meus dois amigos Cristóvão e Lia. Oferecendo para vocês pãezinho quentinho toda hora. No setor de mercado você vai encontrar o que você precisa, amigo ou amiga, muito mais barato. Não tenha dúvida disso. E daqui a pouquinho no palco da TV Sinec, a brilhantando o meu programa com certeza, o Durangel. Que maravilha, Durangel está aí recebendo o meu abraço, o meu carinho. Marcos Paula, Verinha e o Nivaldo. Daqui a pouquinho, mandando bem, mandando legal com o melhor do sertanejo. TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Mas eu falo pra você, meu amigo, minha amiga, do Bar do Cabelo Fontenelle. Situado mesmo na Alameda, Dom Pedro de Alcântara, numeral 1421, no Montanhão, em São Bernardo do Campo. Aberto das 16 às 5 horas da manhã, com o melhor espetinho do ABC pra você. Informações, ligue para o meu amigo Cabelo, lhe atende no 941-3842-13 ou no 95421-8699. Falei, disse e recomendo o Bar do Cabelo Fontenelle, é o novo ponto de encontro dos amigos. Meu amigo Cabelo, um forte abraço pra você, viu, Fih? Obrigado pelo carinho, em breve aqui no programa do Amigo Miguel e Convidados. Atenção, amigo, amiga, você vai construir ou vai reformar? Não fique pra lá e nem pra cá, não perca tempo e nem dinheiro. Bem perto de você e de vocês, eu recomendo a FZ. FZ, tá aí, informações, você liga para o telefone. É o 952-793878 ou para o 99751-8264. Falei, disse e recomendo, Construção Civil é com a FZ. Meu amigo Naldo Silva, grande garoto, manda bem, manda legal. Atenção, amigo, amiga. Chegando um super toque legal pra vocês, eu falo da pizzaria e restaurante Quero Mais. Tá aí, pizza a partir de R$ 20,00, retirando no balcão, ok? Só R$ 20,00, forno a lenha. Todas as pizzas com borda recheada de catupiry grátis, que delícia. Informações, ligue para o 4335-0784 ou para o 98275-0606. Falei, disse e recomendo, pizzaria e restaurante Quero Mais. Que legal. Aê, amigo Miguel, como você fala, hein, fio? Lógico. Imagina chegando aqui na TV Cinec, não falando, boa tarde, bota o pessoal pra cantar. Rapaz, é muito difícil. Chegando um super toque legal pra você, eu falo do bar da Rita. Alô, Rita, tudo bem com você, fia? Aquele abraço, garotinho, obrigado aí pelo seu carinho, tá certo? Bar da Rita tem show ao vivo todos os finais de semana. Tá aí, ao lado da padaria Cinderela, na vila, na vila o quê? Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Então tá aí, ó, o bar da nossa amiga Rita é o novo ponto de encontro dos amigos com show ao vivo aos finais de semana e você é o nosso convidado. Que maravilha. Tá aí, mandando o meu abraço, meu carinho, meu parceiro, amigo, irmão, Zé Bento. Alô, Zé, tudo bem com você, fio? Aquele forte abraço, viu, garotinho? Obrigado aí pelo carinho. Meu amigo Ivan. Alô, Ivan, forte abraço aí pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, tá certo? Grandes amigos, grandes irmãos. Sempre mandando aquele alô para o amigo Miguel. Em breve, aqui no programa do amigo Miguel e convidados, ele, né, com certeza, Zé Bento, mandando bem, mandando legal, cantando sucesso. Alô, segurança, que beleza. Gente, vamos começar bem, vamos começar legal. Já no Alto Astral, é o show da TV Sinec. Programa Amigo Miguel e convidados. Meu amigo Nivaldo, grande garoto no palco, garotinho. Então tá aí, gente boa, gente amiga. A partir de agora, o chão vai tremer, com o melhor da música sertaneja. Mandando bem, mandando legal. Tá aí, chegando eles, com a sua simpatia, o Trio Rangel. Programa Amigo Miguel e convidados. É show Brasil, Trio Rangel, do Rangel. Manda bem, manda legal. Vamos lá. Beleza. Vamos fazer um modão pra ver como que fica. Esquentar o trem. É o Vivo Brasil, Trio Rangel, Marcos, Paulo, Vera e Nivaldo. Programa Amigo Miguel e convidados ao Vivo Brasil. Quando eu estiver longe de ti, ouça esta canção querida. Que eu cantarei só pra você, é um pedacinho de minha vida. No rádio está tocando esta melodia, que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás. Se eu estiver distante, recordarás, daqueles doces momentos, terá saudade e muita solidão. PEDAÇÃO. PEDAÇO. 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 É o TURRANGEL. É o TURRANGEL Brasil. É o TURRANGEL Brasil. Mandando bem, mandando legal. É sucesso ao vivo. TURRANGEL. PEDAÇO. No rádio está tocando esta melodia, que a ti eu ofereço de coração. PEDAÇO. Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida, razão do meu padecer Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá Tá aí Brasil, mandando bem, mandando legal no programa do amigo Miguel E convidados ao vivo, o Turrangel, Marcos, Paulo, Vera e Nivaldo Sucesso não para, o sucesso continua ao vivo É o Turrangel Brasil, abrilhantando o programa Amigo Miguel e convidados TV Cinec Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Esta dama já me pertenceu E o culpado foi eu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tá aí meus amigos Internautas Galera do Facebook De Youtube De toda a rede social Abrilhantando a sua tarde Sabadão O Tu Rangel Ao vivo e a cores No programa Amigo Miguel E convidados na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Tu, Tu Rangel Obrigado Miguel Por dar para a gente Uma oportunidade Para fazer um modão aqui Beleza? Vamos fazer mais uma? Bora então Tu Rangel Ao vivo Brasil Eles é sucesso Em todo o território Nacional Tu, Tu Rangel Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Dedicou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Me vai embora Me vai embora Mas você não quer No meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Mas o tempo passa Hei de lhe esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei É sucesso Brasil Tu, Tu Rangel E Vecinec A minha A sua A nossa TV Recebendo Tu, Rangel Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Maravilha Maravilha Brasil Marcos Paulo Boa tarde Como vai você Meu querido Boa tarde Meu querido Mais uma vez aqui Com as graças de Deus Nosso muito obrigado Pela força que você vem dando Para a música sertaneja E principalmente E principalmente para o Du Rangel Que bacana Marcos Paulo Obrigado Pelo seu carinho Pela sua presença Por essa simpatia De pessoa Já é convidado O amigo Miguel Com a sua dupla Sertaneja Tá bom? Se quiser Miguel É um prazer enorme E a gente vai vir sim Se Deus quiser Em breve O Marcos Paulo E a Luiz Eduarte É um Du também Marcos Paulo E Luiz Eduarte Com muito prazer Nós estaremos aqui Tá certo Obrigado querido Deixa eu bater um papo Com a Verinha Verinha Boa tarde Boa tarde Como vai você menina? Tudo bem Tudo elegante? Tudo bem Olha que beleza Verinha Obrigado viu Obrigado pelo seu carinho Obrigado a você Obrigado pela sua presença Tá bom? Aceitou aí o convite Do amigo Miguel E mais uma vez Brilhando aqui no palco Da nossa TV Sinec Tá bom minha querida? A gente vem com prazer Tá certo Obrigadão Meu amigo Meu irmão Miguel Deixa eu ficar no meio de vocês dois Tudo bem com você? Dá um jeitinho aí Tá tudo certinho? Maravilha Tudo da boa Eu sei que isso aqui é o homem que fala bastante né? É Ô Nivaldo Oi Obrigado viu Tudo beleza Obrigado nós pelo convite E viemos aqui Se tiver outro convite Viremos de novo Não Aí na próxima vez Marcos Paulo e Luiz também Aí vamos fazer um quarteto Já são convidados Vocês viu Verinha Já fazem parte do programa do amigo Miguel Com o melhor do seu inteligente Gente Brasil Aqui faz ao vivo viu Vocês viram que belezura? Obrigado Meu Deus Ô Nivaldo Oi Eu quero deixar vocês à vontade Vocês três Não sei quem vai falar Ah Pra você falar Viu Nivaldo Pra vocês falarem Quantos anos de carreira Como começou o Turrangel Mandar o seu recadinho Pros seus amigos e amigas Falar o nome O número do telefone Tá certo? Aonde vocês vão fazer show hoje Que eu sei que vocês tem show Todos os finais de semana Fiquem à vontade Que eu vou ouvi-los por aqui Vai Raul Obrigado 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 Miguel Então a dupla começou Faz uns oito anos Mais ou menos Agora juntos Nós estamos Quarenta e Vamos falar A idade Quarenta e uns dias aí Juntos Que bom né É quarenta e um dias Nós estamos juntos E a Verinha dando risada Aí É o tempo que ela tá me aguentando É Vera Olha O violão ficou até branco já De tanto que ela tá aguentando Ô Rival Então são quantos anos de carreira mesmo? É De carreira sim Eu e ela cantando juntos Tenho oito anos mais ou menos Que bacana né Juntos Aí Vamos fazer uma dupla vamos Tá dando mais ou menos certo Tá Aí a gente começa a fazer um showzinho aqui Outro ali E temos um show Dia Dezenove Não Dia dezoito Dia dezoito No Jabá na Tábua Santa Terezinha A partir das vinte horas Sábado Lá em Santo André Em Santa Terezinha Avenida Álvaro Alvim Não Silva Jardim Cento e dez É muito lugar e não dá pra lembrar É Nivaldo Todo mundo convidado né Todos convidados Todos que estão vendo No programa É Nivaldo Lá vocês fazem ao vivo e acordos Ao vivo e acordos Não tem esse negócio de dublar não né Verinha Ao vivo Ao pedestal mesmo né Ao pedestal Aí Tem quatro horas só de Viola tocando Viola, violão, violão e viola E contrabaixo aparece no meio É Que bacana Só show de cordas sertanejas Ô Nivaldo Vem cá Não Verinha Fala você Pode falar O som já tá lá no Jabá É Hoje já deixamos o som lá no Já deixou montado Já Que beleza Pra sair daqui correndo pra lá Tá vendo Terminou o programa Já tão indo Opa Que legal Esperamos você dar uma passadinha lá né Miguel Eu vou sim Eu vou Isso É facinha caminho Hoje eu tenho um show Né o Romante da Bahia Tem show hoje Não Ó então vamos dar uma passada lá Aí dá uma passadinha lá Pra dar um recado pra gente Toma água Isso tomam água Lá tem bastante água Amigo Miguel só bebe água É É Que bom né Você não bebe água não Não eu já bebo água Eu também Eu já tomei muito aquela água que o passarinho não bebe Sabe qual que é Agora hoje eu só tomo água Só tomo água também Ô Nivaldo E o telefone pra show querido Nove É onze né Que é a DDD de São Paulo Onze Nove Oito Um Cinquenta Três Oito Sete Nove Bacana Nove Oito Um Cinquenta Três Oito Sete Nove Só dá uma ligadinha lá que vai eu Vera Marcos Paulo Marcos Paulo Vamos levar um dia o Miguel pra fazer a locução lá pra mais pra abrir o show E Vamos sim Abriantar mais ainda a festa Beleza Ô Nivaldo E CD gravado? Tem CD gravado? Não CD Mas estão preparando não tá? Em Verinha O CD está preparando Como diz o ditado lá O CD já está quase pronto Só está faltando um arranjo Aonde arranja o dinheiro pra terminar Ai meu Deus O CD já está no caminho já Mas é isso né Nivaldo Que bacana Ô Nivaldo Então mais uma vez eu quero agradecer o carinho de vocês Tá certo? Que vocês realmente são fantásticos São pessoas assim maravilhosas Que realmente gostam A gente percebe que vocês gostam do que fazem Porque o artista é isso O artista tem que gostar do que faz Que tem muitos por aí Viu Verinha Chega por aí Amigo Miguel Quer ir lá no seu programa Não sei o que Que tem uns caboclo aí Viu Nivaldo Que eu vou falar uma coisa Marga com você E não vem Viu Vera Eu não sei se tem vergonha da televisão Porque aqui é o seguinte Aqui é ali ó A câmera está te pegando Aqui você tem que mandar bem Tem que mandar legal Mas tem uns também Que quer ser artista E não vai ser Vai ser que jeito Vera Porque Nivaldo Se você não aparece Fio Nada acontece Nada acontece Ninguém te conhece E hoje graças a Deus Nós temos aí Esse mundo Esse mundo da internet Que é um mundo fantástico Maravilhoso E temos a nossa TV Sinec O programa do amigo Miguel Que realmente dá oportunidade Para as pessoas E como dá E como dá oportunidade E vocês já são convidados Meu podem voltar Quantas vezes vocês quiserem Obrigado Tá bom? Obrigado Miguel Nivaldo Vera Marcos Paulo Mais uma vez Obrigado pelo carinho Tá certo de vocês Obrigado por vocês estarem aqui No programa do amigo Miguel Vamos encerrando Cantando mal sucesso Bora fazer um Então tá aí Sucessão aí Brasil Mandando bem Mandando legal O Turrangel É sucesso O Marcos Paulo Fazendo viola Amigo Miguel E convidados Ao vivo E a cor e segura Do Turrangel É sucesso Brasil Turrangel Ao vivo Recordo Com saudade Teus encantos Mercedita Perfumada Flor bonita Me lembrou De uma vez A conheci num campo Muito longe Numa tarde Hoje só ficou saudade Deste amor Que se desfiz E assim nasceu Nosso querer Com ilusão E muita fé Mas eu não sei Porque a sua flor Deixou-me dor E solidão Ela se foi Com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele tem Meu coração O tempo foi passando E a campina Verdejando A saudade Só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passando Mercedita Esta lembrança Palpita Na minha triste canção E assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com ilusão E muita fé Mas eu não sei Porque essa flor Deixou-me dor E solidão Ela se foi Com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele tem Meu coração Obrigado 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 Marcos Paulo Obrigado Vera Obrigado Nivaldo Obrigado Du Rangel Aquele forte abraço Sucesso pra vocês Tá certo? Mas tá aí Meu amigo Minha amiga Chegando um super toque Legal pra você Mas antes de porém Eu quero mandar Meu abraço Meu carinho Meu boa tarde A minha irmãzinha Odete Pereira Alô Odete Tudo bem com você Minha linda Obrigado pelo seu carinho Tá certo? Odete Pereira Tem seu programação Na Rádio ABC 1570 AM Todas as quartas-feiras Das 21h Às 22h Odete Pereira E você Mandando bem Mandando legal Lá nos 1570 AM E por falar em Odete Pereira Agora no sabadão que vem Viu gente Tem aqui no programa Do amigo Miguel E convidados Vamos receber aqui Nossos irmãos indígenas Tá certo? É a pisada boys Pisada boys E a presença marcante Da dupla sertaneja Cremente E Maurinho Alô Cremente Alô Maurinho Aquele forte abraço A vocês Obrigado aí pelo carinho Tá certo meus amigos Mas chegando agora Um super toque legal Pra você Eu falo do Bar da Rita Bar da Rita É o novo ponto De encontro dos amigos Show ao vivo Aos finais de semana Ao lado da padaria Cinedela Na Vila Baeta Neves Em São Bernardo do Campo Alô minha amiga Rita Aquele forte abraço A você Viu menina Obrigado aí pelo carinho Tá certo? Muito bem meus amigos E minhas amigas O sucesso não para Tá aí o show da TV Cinec Programa Amigo Miguel E convidados Ao vivo E a cores Agora pra mandar bem Pra mandar legal Pra levantar o seu Alto astral Ele já se encontra no palco O construtor do forró José Galego É show Brasil José Galego O construtor do forró É só sucesso Brasil O que é o show da TV Eu mudo no meu cavalo Pra ir uma vaquejada Quando eu chego na fazenda Já não me falta mais nada Logo na chegada encontro Um amigo e namorada E um vaqueira boiando Cantando lindas toadas Quando eu chego na fazenda Que vejo o gado pastando Dou um grito de apoio Volto pra casa pensando Todo gado me acompanha Bem alegre escramoçando Eu multado em meu cavalo Pelo pasto galopando É show Brasil É só sucesso Depois encosta o morão O vaqueiro mais disposto No garrote põe a mão Pega na calda e arrasta Estenda o bicho no chão De toda parte chegando Rural chip e caminhão E muitas moças bonitas E o gado na exposição Tem caba soltando apoio De doer no coração Tem caba soltando apoio De doer no coração Eita Gosto de festa de gado Carreira de apartação Vou correr no meu cavalo Na ponteira do morão Vou dançar com a morena Da cintura de pilão Segundo o dedo Tinho 10 E no 5 Com a sua guitarra maluca Meu setão tem futebol Tem samba Tem farinhada Quem reza tem sinopena Nada disso me agrada Meu fraco é cavalo e gado Cantoria e vaquejada É o melhor forró Vaquejada É o José Galego O construtor do forró Minha mãe quando eu morrer Coloque no meu caixão Chapéu de cor e peneira Guarda a peito e o gibão Pra quando eu chegar no céu Me lembra de abatação Não esqueça de botar As esporas e o chapéu Um retrato do cavalo Que se chamava Chechel Pra eu brincar mais sombrio Na vaquejada do céu Se o passado voltasse Eu me julgava feliz Amava quem já amei Queria quem já me quis Fala coração ingrato Qual foi o mal que eu te fiz Treza 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 O construtor do forró Boa tarde, garoto Tudo certinho, Zé? Tudo certinho Tudo bonitinho? Tudo bonitinho E o chapéuzinho? É só um chapéuzinho, né? E hoje você tá com uma bota elegante, hein? Isso aí é cor do quê? Não sei não, é de um bicho Será que não é cobra? É cor de cobra? Não sei não É sucuri, não é sucuri, não é sucuri não Anaconda É anaconda Bota chiquetosa, rapaz Ô Zé, obrigado pelo seu carinho Viu, pela sua presença Telefone pra show, Zé, vamos lá Ih, rapaz Você esqueceu, filho 34847905 Bacana, repetindo, Zé 34847905 Bacana, Zé Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho Pela sua presença, vai mandar um recadinho pra alguns amigos Fique à vontade, vamos lá Eu mando um abraço pra toda essa galera que tá assistindo Nós aí de Santo André, de São Bernardo E no Nordeste Pernambuco, Bahia Isso, garoto Tá certo, vamos cantar o nosso sucesso? Vamos O programa já tá chegando aos finais A nossa amiga, irmãzinha Rosângela de Lima É, tá quase Daqui a pouquinho A musa do calto e sertanejo Oh, lasqueira Foi de goiabeira Acaba não, mundão Ela fica tão exata Então tá aí, Brasil Mandando o bem Mandando o legal O construtor do forró José Galego É sucesso, Brasil Mulherada, vem pra cá Vem, vem, vem dançar Vem, vem dançar comigo Até o dia Até o dia Clarear Mulherada, vem pra cá Vem, vem, vem dançar Vem, vem dançar comigo Forró Eu quero ver você dançar Rebolando sem parar Balançando a bundinha Mexendo pra lá e pra cá Eu quero ver você dançar Rebolando sem parar Balançando a bundinha O forró vai esquentar Vai ficar mais quente Vai, vai ficar legal Vai virar forró elétrico No dia de carnaval Vai ficar mais quente Vai, vai ficar legal Vai virar forró elétrico No dia de carnaval Vem pra cá, mulherada Vem dançar comigo O forró elétrico José Galego O construtor do forró É sucesso, Brasil José Galego O forró pra lá Opa É forró pra cá Puxa o polo Estalfoneiro Eu quero ver o pau quebrar É forró pra lá Opa É forró pra cá Toca o dedo Tecna distra Que o bicho vai pegar É forró pra lá Opa É forró pra cá Puxa o polo Estalfoneiro Eu quero ver o pau quebrar É forró pra lá É forró pra lá Opa É forró pra cá Vai ficar mais quente Vai, vai ficar legal Vai virar forró elétrico No dia de carnaval Vai ficar mais quente Vai, vai ficar legal Vai virar forró elétrico No dia de carnaval É forró pra lá Opa É forró pra cá Puxa o polo Estalfoneiro Eu quero ver o pau quebrar É forró pra lá Opa É forró pra cá Toco o dedo Tecladista Que o bicho vai pegar É forró pra lá Opa É forró pra cá Puxa o polo Estalfoneiro Eu quero ver o pau quebrar É forró pra lá Opa É forró pra cá Toco o dedo Tecladista Que o bicho vai pegar Maravilha, maravilha José Galego José Obrigado pelo carinho Pela presença Viu garoto Aquele forte abraço Vai com Deus garotinho Tá aí gente boa Gente amigo O sucesso não para O sucesso continua Na minha, na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção No ar Agora Pra mandar bem Pra mandar legal Direto da Bahia Ele é cantor Ele é compositor Vem aí O romântico da Bahia Naldo Naldo Silva É sucesso Brasil Programa Amigo Miguel E convidados Convidados Mãe Quanto tempo se passou E hoje E hoje aqui estou Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Deixando alegria Mãe Mãe Não chora Não chora E eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Deixando alegria Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Deixando alegria Não chora Uma apresentação Aqui na TV Sinec Maravilha Está com vozeirão Voz de macho Voz de macho Tem que ser Voz de macho Sim Naldinho Eu quero deixar você A vontade Para você passar O seu telefone Falar dos seus shows Está certo E convidar a galera Que está na sintonia Da nossa TV Sinec Para o nosso show Com certeza Com certeza Aronucro Santa Cruz Foi show de bola Não foi? Show de bola Bom Deixar meu telefone Para a galera Entrar em contato É o 11 São Paulo 959 94 5910 Só entrar em contato Que eu vou Onde a galera quiser Com certeza Também a galera do Face Do Youtube Do Instagram Tá bom Instagram ou estragado? O cara está aí Ligadinho no Facebook Facebook É isso Maravilha Ligadinho É estragado Ou estragado? Estragado O cara que entra no Instagram Está estragado Também mandar um abraço Para o nosso amigo Matias Alexandre Que vai lá Para o Piauí Campo Grande do Piauí Vai fazer uma turnê Lá no Piauí Matias um abraço Para o seu sucesso Viu filho? Um abraço meu brother E também mandar um abraço Para a galera da Bahia Minhas irmãs Que estão lá Todo mundo ligadinho Lá no programa TV Sinec É sucesso lá Amigo Miguel Está estourado lá Vai comer galinha lá Em breve Naldinho Estamos aí Atravessando fronteiras Na nossa TV Sinec Uma TV familiar Uma TV familiar Onde todo mundo Tem a sua oportunidade Não é? É só ligar Acertar E participar Com certeza Não é verdade? Naldinho Vou encerrar o programa por aqui Eu vou encerrar falando E você também vai encerrar cantando Maravilha Está certo E o José Galego E a bota José Galego Botina de Esse coro de que? De cobra De viado E gravando É Da hora Da hora Show de bola Ah meu Deus do céu Minha gente Daqui a pouquinho O programa da minha irmãzinha Ela né Rosângela de Lima Mandando bem Mandando legal Meus amigos E minhas amigas Eu começo assim E termino assim Sempre agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus Pelo hoje O amanhã E todo Sempre Meu Pai Lembrando Amigo de verdade Não se despede Amigo de verdade Sim Marca-se um novo encontro Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência Fantástica Belíssima Que vocês me dão Aqui Na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Até sabadão Se Deus quiser E ele há de querer Com mais um programa Amigo Miguel E convidados É show Brasil Naldo Silva O romântico da Bahia Tchau tchau Eu fui Brasil Toda noite eu deite sonho Com você Mas o dia Passa o dia Passa a noite Nada de voltar Quando mais um tempo Se você não me quiser Se você não me quiser mais Se você não me quiser mais Eu vou te esquecer Aldo Silva Aldo Silva Aldo Silva é só Sucesso Brasil Se você não me quiser mais Se você não me quiser mais Eu vou te esquecer É sucesso Brasil É sucesso Brasil Se você não me quiser mais Se você não me quiser mais Eu vou te esquecer Até sábado que vem Programa Amigo Miguel Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer